O que é o caralho? Olha aí, quinta-feira bem nublada aqui em Caruaru, está quase tudo pronto, 4 horas e 50 minutos, olha aí, foco central, está quase tudo pronto. Os últimos ajustes, para o forró aqui, não vai ter vento. Tardezinha aqui, bem nublada aqui em Caruaru, chovendo, mas olha aí, está quase tudo pronto, aqui a montagem, vamos lá lá em cima, está ficando tudo lindo demais. Olha aí. Tardezinha. 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 Fazendo os últimos testes Olha aí a nossa logo E a chuva caindo aqui na capital do forró Na princesinha né Olha aí Quase todo pronto Olha aí Aguenta coração Tá chegando Tá chegando Falta um dois dias O melhor e maior sanguinho do mundo Também agradecer aí a todo mundo que tá compartilhando O pessoal aí ó Tá reagindo É isso aí Seatema Caruaru E vai transmitir tudo ao vivo pela internet esse ano Fica ligado aí todo mundo Olha aí ó Pessoal da iluminação fazendo os outros testes Sol do som Olha aí ó Tá lindo demais Fiquem ligados aí no horário também A gente tá aí publicando Vai tá publicando A questão dos horários Das atrações Pra ninguém perder né Isso vai ser lindo demais Olha aí ó Tá quase tudo pronto Fazer uma vez Quero agradecer a todo mundo que tá compartilhando O pessoal que tá reagindo Seatema Caruaru Vai fazer uma das maiores e melhores transmissões Pela internet esse ano Tá certo? Olha aí ó O maior e melhor sanjão do mundo Todo mundo aí Bem ansioso Infelizmente né Teve essa questão das chuvas E Foi muito triste Mas que Deus tá olhando de certa forma pra gente né Que falta na mão de cada um Que perdeu Seu zílio Perdeu algum parente Mas é isso aí É o Sanjão de Caruaru Tá chegando Faltam dois dias hein Essa praça vai tá lotada aqui na abertura Não sei se esse ano vai ter alguma novidade Pelo que eu tô vendo aqui Essas questões do Essas madeiras aqui ó Pelo menos ano passado não tinha Talvez tenha alguma novidade esse ano Lembrando que Ainda tem amanhã não é isso A gente vê aqui embaixo Pra ver como é que tava E A questão da decoração O pessoal tá perguntando aqui Eu acho que vai ter alguma novidade É isso que a gente tá esperando Mas ninguém sabe de certeza Tá no outro polo lá embaixo A gente veio aqui pro palco Pra ver a questão da Os equipamentos O pessoal tá trabalhando Os últimos ajustes Aqui é a iluminação Olha o jeito aqui Já chegou toda O pessoal dos telões Olha aí Mais uma vez quero agradecer a todo mundo que tá compartilhando O pessoal tá reagindo Isso aí Tá tarde bem nublada aqui em Caruaru É A gente vai aqui no outro polo Aqui do lado Tô vendo que tá bem ornamentado lá A gente tá saindo aqui do polo principal Mais uma vez mostrando a vocês A questão do palco A questão do palco central Tá Aqui as barracas Que esse ano Bem ornamentado Tá certo Acabei de ver ali a do Rio Branco O pessoal aqui da Pitu também Uma coisa bem diferente Vai mesmo Vai mesmo Aí Autococo faz 5 horas aqui Caruaru Na capital do forró Tarde bem nublada Aqui ó E o pessoal também vindo olhar O pessoal lá em cima Montando balão Olha aí o pessoal Bem ansioso É isso aí Vamos ver aqui A questão do outro polo O pessoal ainda tá trabalhando muito E a chuva aqui Pra eles não atrapalha Tão todo mundo aqui Bem disposto trabalhando Olha aí Todo mundo pensando no balão Tá montando o balão lá em cima O pessoal Aqui ó Vou puxar a imagem pra vocês verem Pra vocês verem É isso aí Tá bem ornamentado aqui Essa questão aqui embaixo Uma novidade aqui Que eu acabei de ver Mas uma vez tô repetindo A questão lá do Barco pirata Não é isso? O pessoal lá da Montila É isso aí pessoal Tá ficando lindo demais aqui Capital do forró Foi sábado Já tem aí a abertura Não é isso? Muita atração boa Aqui ó Essa questão aqui Que eu falei A questão dessas madeiras Eu acho que vai ter Alguma novidade esse ano Talvez Ninguém menos esperar Não é isso? Olha aí ó Creio eu Que vai ter alguma novidade A gente fica aí Esperando né Pra ver Ali os camarotes Mais uma vez Palco Ficando tudo pronto Olha aí Pessoal da mesa de som Olha aí o balão Pessoal montando o balão O guincho aqui Talvez a chuva tenha atrapalhado um pouco Eles estão aqui novamente É isso aí ó Olha aí Somos todos São João Olha aí Pessoal trabalhando Dura ali na caixa dos camarotes Mais uma vez Repita que tá bem nublada Aqui em Caruaru Friozinho E a previsão é de chuva Pra final de semana Pessoal tá descer pro pai Tem que colocar o casaquinho Olha aí ó Pessoal montando o balão galera Tá lindo demais Fica bonito demais Olha aí Cinco horas em ponto Aqui na capital do forró Olha aí Tá ficando tudo pronto Tá ficando tudo pronto É o maior e melhor São João do mundo galera E a Tiamu Caruaru vai fazer diferente esse ano Vai ter transmissão Pessoal fica ligado Na Tiamu Caruaru E tem outros parceiros também Como a Feira de Caruaru Também a Folha de Caruaru É isso aí Dentro de outro Portal no Detalhe A galera muito gente boa É isso aí ó Mais uma vez o pessoal perguntando aqui O que eu vi É o caixa do balão Olha aqui a galera montando O pessoal aí bem empenhado Desde a hora que eu cheguei aqui Estão aqui bem Trabalhando duro Olha aí ó Fui lá no palco também Demorei um pouco Comecei de lado de transmissão Mas olha aí ó Mais uma vez repetindo a questão do Da novidade né O questão aqui do Pirata Olha aí ó A montilla fazendo diferente esse ano também Olha aí O pessoal de Caruaru Bem ansiosa O pessoal das TVs também Estão chegando por aqui Para montar São geralmente São bem decorados né Olha aí Está ficando bonito demais Quero agradecer ao pessoal aí Que está todo mundo comentando Reagindo É isso aí Certo É um Caruaru Partindo diferente Mostrando um caro detalhe Para você Mesmo você longe Para se sentir um pouco mais próximo Não é isso O pessoal de Caruaru aí Nossa Caruaru aí também Está bem ansioso Não é isso Olha aí ó Portal de entrada O pessoal tirando foto A gente já vê também Um número grande de turistas Vindo tirar foto Vindo tirar foto Vindo conhecer a praça Fazendo muita pergunta O pessoal está trabalhando É isso aí É muito bonito isso A gente vê a população né O pessoal de longe Vindo até aqui Na nosso Caruaru Está lindo demais E a gente espera vocês aqui no sábado Vamos lotar esse pátio Na abertura Fazer uma coisa bem bonita Não é isso pessoal E só para lembrar pessoal Na questão das chuvas Vocês aí Podem doar alimentos Roupas Está tendo lá um ponto Lá na prefeitura Vocês podem doar Para ajudar o pessoal aí Que foi atingido Infelizmente Essa tragédia Mas é isso aí Mas é isso aí pessoal Começou né Isso hoje Primeiro de julho Todo mundo ansioso Isso é a época do Fazer fogueira Comer melhaçado É a melhor época do ano Né isso pessoal Olha aí 5 horas e 5 minutos A gente vem mostrando aqui a vocês Cada detalhe Do pessoal lá em cima do palco Está dando duro Para deixar tudo pronto É isso aí Olha aí Não é brincadeira Vai só por favor É isso aí Vai Mas não viso a vocês aqui O camarote mais próximo Só trabalhando O pessoal do Balan deu uma entrega um pouco Olha aí Mais uma vez quero agradecer a todo mundo que está compartilhando Está curtindo, reagindo, não é isso? Pessoal de todo mundo aí que está interagindo Pessoal Agradecer a todo mundo Olha aí Os banheiros, a cidade de emergência Outros barracos aqui Olha aí Olha aí, o Jota Lúcio, aquele abraço meu amigo Esse é o advogado que eu tenho aqui, não é isso? E vem presenciar aqui também, não é isso? No São João Esse é o desenrolado Olha aí, 5 horas e 6 minutos Olha aí Está quase tudo pronto Olha aí Olha aí O Charles está saindo de São Paulo Para presenciar aqui o São João Isso está de parabéns muito bem É isso aí O pessoal aqui vem de longe Para cá, para Caruaru O número de pessoas aqui é grande também O pessoal está vindo olhar Olha aí Olha aí O pessoal do palco já está quase tudo pronto Creio eu O queixando de iluminação O som É isso aí É o melhor e maior São João do mundo Olha aí Olha aí Olha o índole de nascimento Aquele abraço meu amigo Olha aí Olha aí O Erlana está saindo do Delmir Gouveia Não é isso? Para passar o Marela São João do Caruaru Muito bem Muito bem A capital do forró Olha aí Olha aí Mais uma vez eu convido a vocês Aqui no Caruaru Esse ano vai estar transmitindo tudo ao vivo Então vocês fiquem ligadinho aí na página também Tá bom? Quero agradecer a todo mundo Que está compartilhando Reagindo Está bem nublado aqui em Caruaru E o pessoal não para Estava chovendo E mesmo assim o pessoal não para É incrível Todo mundo aí Querem adiantar os trabalhos Lembrando que amanhã também O pessoal vai ornamentar se não me engano O pessoal vai dar duro Para deixar tudo pronto Para o sábado Olha aí Valeu pessoal Está dando na hora aqui 5 e 10 minutos E obrigado a todo mundo Mais uma vez por estar compartilhando Reagindo Olha aí Olha aí Olha aí Boa tarde a todo mundo Uma tardezinha bem de frio aqui em Caruaru Olha aí O pessoal vindo de longe para Caruaru Não é isso? Vamos passar aqui O Sanjô passar as férias É a melhor época do ano Hoje 1º de julho De 2017 Tá aí Quase tudo pronto Falta pouco 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 Obrigado a todo mundo Que vem reagindo Vem Bastilhando É isso aí Ali o pessoal lá do balão Mais uma vez Para mostrar a vocês O pessoal do balão Voltaram de novo Nós estamos quase finalizando É o maior e melhor Sanjô do mundo É aqui que Vai ter várias atrações Como Santana Como Gustavo Lima Como Jonas Esticado Que foi confirmado agora há pouco também Dentre outras atrações gigantescas Como Flor de Manacaru Não é isso? Olha aí Olha aí Olha aí o pau Faz tudo pronto O pessoal perguntando A ornamentação Creio eu Que amanhã eles finalizam A questão da ornamentação Olha aí O pessoal do palco Dando show De apresentação Tá lindo demais Pessoal testando aqui O pessoal testando aqui os telões Creio que amanhã eles não estão passando o som Já amanhã É o sábado Não é isso? Olha aí E o Jean Guimarães O Santana não está na programação Não está sim Foi confirmado agora há pouco também Santana Outra atração também que foi confirmada agora há pouco Foi o Jonas Esticado Olha aí O pessoal passando mais uma vez no telão Está bem diferente Está bem diferente É isso aí pessoal 5 horas e 12 minutos Obrigado Obrigado a todo mundo Obrigado a todo mundo Que compartilhou Reagiu E fiquem ligados na página A qualquer instante A qualquer momento A gente pode entrar ao vivo Com mais novidades Está certo? Para quem não curte a nossa página Convida vocês curtir também Seguem o nosso Instagram Está bom? O nosso site Olha aí Está diferente demais Olha aí Valeu pessoal Abraço forte Obrigado Obrigado